Música 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 E faz até que, faz até que, faz até que, Jogue os braços para o alto, finge que tá no palco, E é tão fácil, vem brincar de novo. Eu me sinto o seu mundo, e diz que vai bem tudo, E vai não aguentar, pra turma, pra turma, Que o moro vai poder, vai. Se eu pego a chance, pra quem quiser, pode chegar, pra quem vier. Se eu pego a chance, pra quem quiser, pode chegar, pra quem vier. Garantindo bem, mas a minha sua parte, pra completar essa vontade, Garantindo bem, mas a minha sua parte, quero o meu, quero o meu, vai, vai, não. Que lindo. Se eu pego a chance, pra quem quiser, pode chegar, pra quem vier. Se eu pego a chance, pra quem quiser, pode chegar, pra quem vier. Garantindo bem, mas a minha sua parte, quer o meu, vai, vai, não. Tá bem. Que lindo.